Tivemos uma longa maratona onde tanto o contrato da Global Media e o contrato das páginas civilizadas foram assinados, incluindo também a questão da dívida que foi deduzida no valor final. O valor foi ligeiramente inferior ao que tinha sido divulgado já o ano passado, questões normais de mercado também, e que é no cerca de inferior a 2 milhões e meio de euros para o número de ações. O Estado a partir de agora fica com cerca de 96% do capital. Outra consequência direta, digamos do ponto de vista mais operacional e de curto prazo, tem a ver também com o novo Conselho de Administração, que será se calhar divulgado oportunamente, que ainda é cedo para esse aspecto, mas que na realidade prende-se com a participação dos acionistas dentro do Conselho de Administração, ou seja, antigamente tínhamos a Global Media e deixa de estar representada, já que a participação foi adquirida pelo Estado. Essa será uma das consequências futuras também, que é qual será o novo Conselho de Administração, de fazer uma Assembleia Geral, claramente também para ver também qual o serviço público que a luz irá apostar no futuro, já que se tem falado várias vezes, vinha-se falado do passado, isso não está ainda completamente determinado do meu ponto de vista, com o conhecimento que eu tenho à data. Faz sentido que haja uma segregação entre uma comissão ou o Conselho de Administração, que é mais do fórum executivo, com um órgão institucional que seja de supervisão. Isso não quer copiar outros modelos, mas estes modelos de supervisão, e falando noutros países, não só em Portugal, é um modelo normal em que haja uma separação de poderes, mas também tem que ser alicerçado, logicamente, esse conceito de supervisão ao nível da independência editorial, independência também financeira, estabilidade e autonomia de gestão, aspectos que a Lusa no futuro poderia e também visiona, de certa maneira, que seja uma meta a atingir com esta nova possibilidade que se abre agora. A Lusa tem um papel importantíssimo no estado da comunicação social atual e que irá até no futuro e isso está a ser, de certa maneira, trabalhado, mas ainda é muito prematuro para falar mais sobre esta questão.